É o TAB, né? Não, CTRL T, alguma coisa assim. Onde que seria essa mira? Cara, eu não quero... Eu não quero ficar muito tempo aqui. Vamos pro... Pro apartamento? Porque lá tem muito mais coisa. Vamos. Calma aí que eu tô deitado aqui, não tô vendo nada e nada. Mataram, Will. Hum. O cara tá...